E atenção estudantes, serão divulgados hoje os locais das provas do Enem. Quem traz os detalhes pra gente é o repórter Tiago Pimenta, direto do Rio de Janeiro. Bom dia, Tiago. Oi Renata, bom dia. Os locais de prova e o cartão de confirmação já estão disponíveis no site enem.inep.gov.br barra participante. As provas vão acontecer nos dias 3 e 10 de novembro em mais de 1.700 municípios. Mais de 5 milhões de pessoas estão inscritas para o Enem. As mulheres são a maioria dos participantes. Elas são quase 60% dos inscritos. A maior parte das pessoas também é negra. Mais de 46% se autodeclararam pardos e quase 13% negros. A região sudeste registrou o maior número de inscrições, cerca de 35% dos candidatos ao exame. Em seguida vem o nordeste com 34% e o norte com 12% dos participantes. O Inep informou que as provas já estão impressas e estão prontas para distribuição. E quem está se preparando para a redação do Enem pode conferir no site do Exame uma cartilha com dicas de como fazer um bom texto e quais os critérios de avaliação. Veja na reportagem de Cleide Lopes. Em formato digital a cartilha traz dicas de como estruturar o texto, explicações sobre a correção e os critérios usados na distribuição dos pontos. Traz também exemplos de redações que obtiveram a pontuação máxima nas edições anteriores com comentários. É um tripé, é um projeto de texto bem delineado, ele precisa ter várias leituras sobre muitos assuntos da atualidade e ele precisa treinar muito, porque quem não escreve não tem prática de desenvolver seu pensamento, de expressar toda a sua capacidade de leitura dentro desse texto. A professora Charlene tem duas alunas que tiraram nota máxima no Enem. Uma delas, a Natália, passou para Medicina, teve sua redação analisada e publicada no manual deste ano. No dia que saiu a redação, a minha professora me mandou, falou Natália, sua redação está na cartilha e tudo mais. E aí eu fiquei muito feliz, contei para minha mãe e tal, falei que tinha sido apenas sete redações selecionadas, né, e a minha tinha sido uma delas. A redação do Enem vale um quinto da prova e é a única matéria que o aluno tem chance de tirar mil pontos. Por outro lado, também é a única prova que pode eliminar candidatos. Maria Helena está se dedicando muito e por isso espera ir bem na edição do Enem deste ano. Acho que eu estou preparada, pretendo tirar uns 960, mil talvez, mas acho bem difícil. E para quem ainda está ansioso com a prova, a aluna nota mil dá as dicas para se dar bem na redação. Tentar fazer o máximo de redações que conseguir, tentar pesquisar vários temas que estão assim na atualidade, pesquisar livros relacionados, tentar escrever sobre todos esses temas que estão mais em pauta e tentar ter uma bagagem de acompanhamento mesmo. Alguém que corrija com você, que mostre seus erros e você conseguir reescrever essas redações que você fez para corrigir os seus erros.